Olá, ser de luz, namastê, seja muito bem-vindo de volta, bem-vindo de volta a mais esse vídeo ou mais esse episódio do podcast, caso você esteja me ouvindo nesse momento ou se você está me assistindo também no YouTube, bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou a Mari e eu estou aqui para te ajudar, para te ensinar a encontrar a tua paz interior, a encontrar o verdadeiro significado do que é ser feliz através da conexão com os anjos. Então, se essa é a tua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal ou de me seguir no podcast porque hoje nós estamos aqui juntos para nos conectarmos com os anjos e também com outros seres de luz porque eles também fazem parte desse processo de expansão de consciência. Nós vamos nos conectar com eles para vermos o que é que eles têm para nos dizer para o mês de abril. Qual é a mensagem que eles têm para você? O que que os anjos querem te dizer nesse momento para esse novo mês que se inicia? Então, se prepara e vamos então conversar um pouquinho com eles hoje. Então, nesse episódio de hoje, nesse vídeo de hoje, a gente vai começar com a primeira semana do mês de abril. A semana é do dia 1 ao dia 9 de abril de 2021. Eu vou estar usando aqui o baralho, o oráculo dos protetores de luz, que é do Kyle Gray, que se chama, na verdade, em inglês, The Keepers of Light. Porque, ultimamente, eu tenho me conectado muito com outros seres de luz também, com mestres ascensos, com deuses, deusas, com santos. Então, através desse baralho, a gente traz eles junto com os anjos para vermos que mensagem eles têm para nós. Então, está aqui a primeira semana de abril e eu tenho aqui um ser incrível que se chama Kernunos e ele traz força de vida, ou seja, a energia vital. Ele está diretamente conectado com a natureza, com Gaia. Então, Kernunos, ele vem nos lembrar para esse início de semana, início de mês, a importância que é estarmos muito bem enraizados. Ele vem junto com o arcanjo, arcanja, Ariel, com a energia feminina dela. Eles juntos estão aqui, então, nessa conexão profunda para nos lembrarmos como é importante, nesse momento, estarmos muito aterrados. É muito importante o pé no chão agora, o não se perder no desespero, no medo, na angústia. Prestar atenção no que realmente importa e no que realmente é real. Porque 99% dos nossos problemas são criados pela nossa mente, são criados pelo nosso medo do que pode vir a acontecer no futuro. Então, eles vêm trazer para você, ser de luz, essa força vital, essa energia para que você encontre dentro de você tudo aquilo que você precisa, toda a força, toda a vitalidade que você precisa para realmente chegar onde você deseja, realmente alcançar os seus objetivos nesse momento, Mãe Gaia também está aqui para te trazer todo esse apoio, para te lembrar que você já tem tudo, que você tem muito mais até do que precisa. Todas as ferramentas já existem dentro de você e já estão também disponíveis à tua volta. Não fique mais esperando por nada para acontecer, porque a tua vida está acontecendo somente nesse exato momento. A tua vida não irá acontecer amanhã e a tua vida também não acontece mais no ontem. A tua vida está aqui nesse exato momento. Então, esteja muito bem enraizado, muito bem aterrado, com o pé no chão, numa conexão profunda com o teu ser, com o teu corpo, com quem você é, com a tua vida, principalmente, Ariel está dizendo com a tua verdade. Isso é que faz estarmos enraizados, aceitarmos a nossa verdade e a nossa realidade. Compreendemos que temos, sim, nesse momento, as ferramentas necessárias e que é preciso fazer acontecer a partir das ferramentas que temos agora. É possível ser feito, sim, desde que você acredite, que você compreenda que você já tem mais até do que precisa para buscar aquilo que você está procurando na tua vida agora. Que não nos vem com essa força também animal, essa força realmente de ir em frente, de fazer acontecer, de ter garra, inclusive. Garra e dedicação naquilo que você deseja, para que você não desista, para que você não pare no caminho. Ele traz, inclusive, a analogia da natureza, o processo em que a natureza passa. Nós estamos, inclusive, agora passando por uma grande mudança na terra a nível de natureza. Alguns lugares estão entrando na primavera, outros estão entrando no outono. Todo esse processo faz com que a gente consiga compreender que mesmo a natureza não para o seu próprio ciclo, não para o seu próprio processo de renascimento, de reconstrução, de crescimento e de beleza na vida. E o mesmo é para nós. Não podemos parar. Temos que nos reconectar com essa força verdadeira que habita o nosso ser e que faz parte também da mesma energia que a terra produz. Uma vez que nos lembramos dessa conexão que temos com o nosso corpo, com a nossa existência humana, com a vida que temos agora, uma vez que conseguimos olhar para a nossa vida e nos sentirmos gratos por ela e compreendermos o quão abundante e o quão incrível nós já somos, o quanto que nós já temos infinitamente abundantes, assim podemos compreender e podemos também sair do medo e ter essa visão mais ampla do que realmente é real nesse momento. Ele pede que você não se perca nas suas próprias ilusões, não se perca nas conversas da mente porque elas não são reais. Volte para o teu corpo, se reconecte com a terra, se reconecte com tudo o que está acontecendo agora sem fugir da tua realidade. Aceite a realidade como ela é, aceite tudo o que você já tem nesse momento e faça acontecer a partir do que você já tem. Não é preciso mais esperar. Ariel, com Kenuno, se unem para te trazer abundância e te lembrar de olhar a tua volta e ver que você já é, sim, infinitamente abundante porque você é um ser divino, você é um ser de luz que está constantemente conectado com a fonte infinita de amor e de energia que é capaz de tudo criar nesse mundo. Ok, ser de luz? Que incrível! Que mensagem tão forte! Então, temos aí para a primeira semana, do dia 1 ao dia 9, esse ser muito incrível que é Kernunus e também a energia da Arcanja Ariel. Então, respira fundo e vamos continuar. Vamos agora para a mensagem da segunda semana que será do dia 10 ao dia 16 de abril de 2021. Temos agora dois seres aqui incríveis conosco que começam de uma forma linda. A primeira é Freya, que é uma deusa incrível e ela fala também sobre essa energia, falando sobre as fases e os ciclos da nossa vida extremamente conectada com o nosso lado místico, com a nossa intuição, com o nosso lado feminino, a lua, todo esse processo também que acontece com a própria lua, em que ela, entre aspas, morre, ela fica fininha, ela fica sem luz, mas de repente ela se engrandece novamente, ela cresce e brilha mais uma vez na vida e ela se preenche novamente de luz e se torna totalmente cheia, totalmente completa, verdadeiramente uma lua cheia. Então Freya vem trazer essa energia juntamente, maravilhosamente, com a energia do Espírito Santo, trazendo milagres para a tua vida. Então Freya com o Espírito Santo, eles vêm aqui te lembrar de que você tem tudo mais uma vez nas tuas mãos, milagres acontecem a todo momento, você precisa se conectar mais contigo para que você consiga realmente reconhecer os pequenos milagres da vida. Não espere milagres grandiosos, não espere milagres, não espere uma perna crescer, não espere um vinho se tornar água, isso não é esperado. O que realmente pode acontecer de uma forma tão profunda é através do reconhecimento dos pequenos milagres. Aí sim, quando você percebe que todos os dias da tua vida existem milagres constantemente acontecendo, aí sim você é levado para grandes milagres onde a água vira vinho e o vinho vira água, onde uma perna nasce naquele que não tem perna, onde algo grandioso realmente, milagrosamente é experienciado através de você. Portanto, juntos, eles vêm com a arcanja Raniel agora, Raniel também trabalha com as fases da lua e com a energia feminina intuitiva, ela vem junto com Freya e elas vêm então trazer esse empoderamento da nossa intuição nesse momento, para que você confie muito mais em você do que no mundo, muito mais em você do que naquilo que os outros dizem, do que nas opiniões das outras pessoas. Você precisa confiar no que se trata do teu sonho, no que se trata do teu foco e do teu objetivo, você precisa confiar em você e não naquilo que nesse momento a tua realidade te mostra, porque nesse momento você ainda não está alinhado a esse sonho, porque você ainda não está experienciando ele por completo. Portanto, compreenda que a partir do momento que você trabalha na tua gratidão, que você está presente dentro de ti, vivendo nesse momento, você consegue perceber os milagres divinos que estão constantemente acontecendo a teu favor e te ajudando. A partir desse reconhecimento, você entra no teu próprio processo de expansão e você consegue se conectar com a tua intuição e entender os teus verdadeiros desejos. Muitas pessoas aqui estão cheias de dúvida, não sabem o que fazer, não sabem que caminho seguir, portanto, o que eles pedem é que você volte para você, que você esteja vivendo no hoje, única e exclusivamente, que você cultive a gratidão e a observação de tudo que é divino à tua volta, que o divino está acontecendo de forma gritante à tua volta, olhe para aquilo que é divino na tua vida, reconheça essa divindade, essa presença do Espírito Santo, do amor, da trindade, presente a todo momento à tua volta, reconheça isso, agradeça por isso, sinta-se profundamente abençoado nesse exato momento e assim você entra de volta em comunhão com quem você é. a partir do momento que você se reconecta com essa fonte, que é você, você consegue ter clareza para saber o próximo passo, sem medo e sem angústia, portanto, volte para você, ouça a tua intuição, não consigo, eles estão aqui falando, Mari, não consigo ouvir minha intuição, não sei o que eu quero, portanto, isso significa que você não está presente, você não está aterrado, conectado com você, conectado com o teu corpo, traga a energia de Quernunos, traga a energia de Ariel, traga a energia de Gaia, se conecte com o que você tem nesse momento, seja grato pelo que você já tem, compreenda que o que você tem é possível sim de te levar para ainda mais longe do que você imagina, portanto, se conecte com todas as ferramentas que você tem agora, e assim você irá se reconectar com clareza, com a tua intuição, com o teu coração, e tudo acontecerá no teu próprio momento, no teu próprio ritmo, essa é a grande diferença, e é aí que está o problema, como eles estão agora dizendo, o problema é tentar avançar, tentar fazer com que as coisas aconteçam de forma mais rápida do que devem acontecer, é querer resultados ontem, é querer resultados rápidos, é fazer uma pequena coisa e esperar que a vida inteira se transforme, não, nesse momento você precisa estar presente, vivendo o que a vida te oferece agora, agora você precisa reconhecer as bênçãos, e assim você compreenderá, sem medo, sem agonia, sem ansiedade, que a vida tem o seu próprio ciclo, e que não existe outro resultado para você, se não chegar no teu destino final, que é esse sonho, que é esse desejo, que é realmente quem você é, compreendido ser de luz, ai gente, a energia está tão forte, meu Deus, deixa eu respirar fundo, tomar o meu chá, você também toma aí um copo de chá, com um pouco de água, para a gente deixar a energia fluir, é importante que a energia flua nesse momento, então, você acalma, respira, e vamos continuar, vamos ver agora então, qual vai ser a mensagem para a terceira semana, a terceira semana de abril, que vai ser do dia 17, ao dia 23 de abril, e nós temos aqui, nada mais, nada menos, é óbvio gente, é óbvio que ele ia aparecer, porque é inacreditável, a conexão que se tem, com esse arcanjo, que é claro, o queridinho da galera, arcanjo Miguel, o Miguel aparece aqui, para ajudar a gente, na terceira semana do mês, falando para você, ser de luz, confiar no divino, confiar que os anjos estão contigo, confiar no processo, então, o arcanjo Miguel vem com toda a sua força, você sabe, da força que ele tem, porque se você está aqui, você, de alguma forma, já se conectou com ele, pelo menos, já fez uma oração para o Miguel, então, o arcanjo Miguel vem com toda essa força, e esse poder dele, para te lembrar, da tua capacidade, para te lembrar, que se você acreditar, se você confiar em você, principalmente em você, nada estará no teu caminho, não haverão obstáculos, porque confiar em você, é o mesmo que confiar em Deus, é o mesmo que confiar no divino, uma coisa não está separada da outra, você é uma expressão divina na terra, portanto, não existe isso, de dizer que eu confio em Deus, mas não confio em mim, isso não existe, porque você não está separado de Deus, você não está separado do divino, você é um com ele, portanto, você precisa confiar em você primeiro, que aí sim, verdadeiramente, você estará confiando no divino, só dizer que confia, não significa, que a tua vibração está realmente confiando, então, o arcanjo Miguel vem, para te dar essa força, para te dar essa luz, para te mostrar, que não tem por que ter medo agora, acredite, siga em frente, os anjos estão todos ao teu lado, o arcanjo Miguel está guiando você, para o teu caminho, ele está te ajudando, receba toda a força que ele te dá, receba toda a coragem que ele te dá, de acreditar em você, de acreditar nos teus desejos, não olhe para trás, ele está dizendo, não olhe para trás, se permita seguir em frente, focado no que você deseja, invista, e ele volta, ele está falando isso, ele falou isso também, na mensagem em inglês, agora aqui também, invista no teu sonho, invista a tua energia, invista a tua atenção, invista o teu tempo, invista até dinheiro, se for necessário, para o teu conhecimento, para você crescer, para que as coisas aconteçam, você precisa do foco, você precisa investir, realmente o teu coração, no que você está fazendo, não deixe mais para depois, não adie mais, receba toda a força do universo, para que você alcance os teus objetivos, sem medo, e sem olhar para trás, o arcanjo Miguel pede que você confie, pede que aconteça dentro de ti, essa confiança, ah, eu não consigo confiar, voltamos para a energia, de Quernunos, voltamos para a energia, do Espírito Santo, você precisa então, retornar para o teu corpo, você precisa então, retornar para esse momento, se reconectar contigo, com a tua verdade, olhar e perceber, a presença divina, a todo momento na tua vida, aí não tem como não confiar, porque você vê aquilo, você vê o divino, experienciado ao teu lado, experienciado dentro de você, dentro da tua casa, através das pessoas, através de tudo o que você faz, e quando você vê isso e reconhece, não tem como não confiar, porque você vê essa expressão acontecendo a todo momento, então lembre-se, ser de luz, lembre-se que o arcanjo Miguel está aqui, para te ajudar, mas ele precisa também que você se ajude, ele precisa que você tome as decisões, que você dê os passos necessários, ele te apoia, ele caminha contigo, mas ele não consegue tomar atitudes por você, você precisa fazer as decisões, que o teu coração te pede agora, você precisa, é, seguir no caminho, que o teu coração está te pedindo, se recolha, se for necessário, volte para dentro de você, se for necessário, processa a informação, deixa curar, deixa transmutar, deixa processar a energia, porém, não desista, não olhe para trás, se reconecte, para que você ganhe força e coragem suficiente, para fechar as portas, que precisam ser fechadas, e para abrir as portas, que precisam ser abertas, nesse momento, ok, ser de luz, ai gente, eu amo, amo o Miguelzinho, amo, você também que eu sei, vamos seguir, vamos agora, para a última então, para a última semana do mês de abril, eu já tenho a carta aqui, que vai ser do dia 24, ao dia 30 de abril, e a gente tem, maravilhosíssimo, vindo com o arcanjo Metatron, agora, o arcanjo, não, vindo com o arcanjo Metatron, nós temos o mestre El Mória, trazendo o despertar, é o que a gente falou lá, olha que lindo, é o que a gente falou lá, na primeira semana, trazendo o despertar da tua presença, da tua existência, então ele vem junto com o arcanjo Metatron, te trazer essa compreensão, de quem você realmente é, e o que é incrível com isso, porque é realmente, mais uma vez, essa energia, encerrar o mês, essa energia da presença, do estar aqui, do quem você realmente é, qual é realmente a tua verdade, é isso que eu moro atrás, com o Metatron, você precisa expandir a tua consciência, sim, você precisa expandir a tua espiritualidade, sim, porém, você tem que se lembrar, que tudo isso deve acontecer, em comunhão com o corpo físico, em comunhão com a vida humana, a experiência na Terra, então permita que todas as transformações aconteçam, enquanto você se mantém profundamente enraizado, profundamente conectado, com a tua verdade, com o ser que você realmente é, eu moro atrás dessa consciência da tua verdade, traz essa consciência da tua presença, da importância que é você estar presente na tua vida, as pessoas vivem em modo de sono, em modo dormente, as pessoas vivem sem estarem presentes em si, presentes na vida, presentes na sua realidade, as pessoas vivem sempre no amanhã, vivem sempre no ontem, mas junto com o arcanjo Metatron, o Elmória e o Metatron, trazem para você a consciência da importância, que é estar vivendo o que está acontecendo agora, seja positivo ou negativo, você é ambas as polaridades, aceite o que acontece, permita que tudo seja transmutado, para o teu bem maior, esteja presente, enraizado, seja você no hoje, porque a vida passa a não piscar de olhos, e quando você olhar para trás, você não aproveitou, e você não viveu, cada passo do teu sonho, portanto, viva no agora, porque o teu sonho já está acontecendo, você já está seguindo em direção a ele, se assim você quiser, se assim você se permitir ver e olhar, porque você já é essa expressão divina, então olhe para a tua vida, e perceba que você já está no caminho certo, você está agora, no lugar certo, na hora certa, no momento certo da tua vida, não precisa, não existe isso mais de esperar, viva as bênçãos desse momento, vocês estão vendo o quanto que a mensagem, do mês inteiro está focado nisso, viva o que está acontecendo agora, seja grato pelo que está acontecendo agora, esteja dentro de você, esteja dentro da tua vida, olhe para as tuas dificuldades com outros olhos, compreenda que existe coisa boa ali também, deixa processar, deixa curar, deixa transformar, siga a tua vida em direção ao teu sonho, focado no que você deseja, mas completamente enraizado, e conectado com a tua vida, e com o teu corpo, é preciso essa consciência, lembre-se ser de luz, o Metatron está falando isso de uma forma muito forte agora, lembre-se que a tua vida, não é somente a espiritualidade, a tua vida, não é somente expansão de consciência, tua vida, não é somente meditação e yoga, a tua vida é humana, você é um ser humano, você é um ser espiritual, vivendo o 3D, a experiência física, portanto você precisa sim, ser esse grande ser iluminado, esse grande ser consciente, mas que está consciente no agora, que está consciente dentro do teu corpo, conectado com a vida, e com as pessoas a tua volta, viver que nem, entre aspas, um zumbi, que só pensa em espiritualidade, crescimento, expansão de consciência, faz com que você se desconecte, por completo, dos teus aprendizados, e da visão do divino, que realmente se expressa dentro da tua vida, você perde a noção da expressão divina, da experiência divina, no teu dia a dia, portanto é preciso muito enraizamento, é preciso muita conexão profunda, com o teu corpo e com a tua vida, nesse momento para o mês de abril, tá bom ser de luz, vamos respirar fundo, porque a mensagem foi forte com vocês, é, enfim, mas então, é isso que eu tenho para te dizer, para esse mês, junto com os anjos, com tantos seres incríveis, antes que eu me esqueça, até engraçado, eles estão falando tanto disso, e eles têm também me pedido, inclusive com relação a isso, me pedido para eu preparar, um material, muito específico com eles, para ajudar as pessoas, a estarem não somente enraizadas, mas profundamente enraizadas, para que elas se mantenham conectadas com a vida, e eu estou trabalhando nisso com eles, e desenvolvendo esse curso, que vai sair em breve, com os anjos, para te ajudar nesse processo, não de enraizamento, mas de uma conexão realmente profunda e duradoura, com o teu corpo e com a tua vida, junto com os anjos, mas só para te dizer aí, um segredinho, que eu ainda nem falei sobre isso com ninguém, é que isso vai sair em breve, então fica esperto, porque com certeza vai ajudar muita gente, porque está sendo muito, muito pedido, pelo universo e pelos anjos, que a gente esteja realmente, muito profundamente conectados com Gaia, com a nossa vida, e com o nosso corpo humano, nesse momento em que estamos todos recebendo, esses downloads de alta vibração, a gente precisa aterrar, então tenho certeza, que isso vai ajudar muitas pessoas, de qualquer forma, ser de luz, fique bem, muito obrigada por você estar aqui, lembra então, mais uma vez, de se inscrever, me segue lá no Instagram também, mariamolinaangels, se esse episódio, se esse vídeo te inspirou de alguma forma, compartilha ele com alguém, quem sabe outra pessoa, também possa se inspirar, quem sabe você também pode ajudar alguém, através dessas mensagens, e antes de eu ir embora, eu também quero pedir, para quem está me assistindo no YouTube, pedir para vocês, comentarem aqui embaixo, qual desses seres de luz, incluindo os anjos, os arcanjos, incluindo os mestres, as deusas, todos eles, qual desses, que nesse momento, você se sente mais conectado, faz mais sentido, para você, qual desses seres, você tem certeza, que no mês de abril, você vai estar, se conectando, você vai estar orando, você vai estar, de alguma forma, chamando por esse ser, para ele te ajudar, lembre-se, que eles todos, estão disponíveis, para você, para te apoiar, nesse momento, então, perceba, qual deles, nesse momento, todo o seu coração, está sentindo um chamado, e comenta aqui embaixo, para a gente ver, qual deles, é que está mais ativo, energeticamente, nesse momento, tá bom, então, fique bem, ser de luz, muito obrigada, por você estar aqui comigo, se cuida, se ama, e que você tenha, então, o mês de abril, abençoado, e cheio de luz, de amor, e de força, gratidão, 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 shanti, 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 e namastê.